O arte é um fruto da criação humana. Para mim, por exemplo, muitas peças de moda que estão aqui são arte. Ela é uma peça quase que de uma performance, muito mais do que um vestível cotidiano. Esse trabalho em si é um trabalho de bordado com fitilhos. O estilista, para mim, tem que construir pontes, juntar elementos para fazer um trabalho autoral. A maioria das peças são arte. Sobretudo, no momento em que a peça entra no museu e vira uma peça individual, que é uma peça que ficou como uma peça única. Então, quando você vai ver o trabalho artesanal da peça, aí ela ganha um outro patamar. E exposta, como é exposta uma peça de arte também. Então, é uma visão minha. Eu acho que as peças acabam sendo todas as peças de arte. O museu é o Museu de Arte Brasileira e tem a coleção de artes visuais. Mas essa coleção de moda é muito recente. Então, não é uma exposição que dá para contar a história da moda. Então, aí eu tive a ideia de colocar essas peças em conversa com outras peças têxteis que a gente tem no acervo. Tentamos achar uma lógica interna nesse grupo de peças para ver como que íamos organizar a exposição. E aí chegamos nessa decisão que foi usar as ações, ações que a gente pode executar com o tecido. Então, assim surgiram os núcleos da exposição. Um é arquiteturar, que é o que fala mais da volumetria da roupa, da construção dela. Outro chama vassar, que é o que joga com positivo ou negativo, o vassado, a transparência. Outro é justapor, que viria a ser o patchwork. Depois temos o núcleo entremear, que é o que geralmente são peças feitas artesanalmente, em tricô e outras metodologias. Tear também. Depois temos o núcleo estampar, que é o que mostra a superfície da roupa como um veículo para um desenho, que pode ser uma estampa, pode ser um bordado. E o último núcleo, que é o mais abrangente, é performar, que é um núcleo onde a gente escolheu peças que são mais fantasiosas. Muitas peças poderiam estar em qualquer núcleo. Se, por exemplo, a gente pega o vestido nuvem, do Jun Nakao, é um vestido construído com peças pequenas de plástico que se usam para estruturar a saia. Então, esse é um vestido que está em arquiteturar, mas podia estar também em entremear, porque cada pecinha está entremeada uma na outra. E assim, grande parte das peças poderia estar em vários núcleos. Então, esse facer manual é o que vai andando em toda a exposição, mostrando como cada peça tem sua particularidade. A gente tem muitas mais peças além dessas, mas tentamos escolher as que eram mais significativas, as que tinham mais trabalho manual, as que mostravam mais diversidade de técnicas. A gente vai trocar algumas peças justamente para poder mostrar outras. E também, porque algumas, elas são muito pesadas e estando penduradas no manequim, assim, colocadas no manequim, elas sofrem, o tecido sofre, pelo próprio peso. Então, por isso, a gente vai retirar essas mais pesadas e colocar outras no lugar. Então, o público vai ter essa possibilidade de voltar e ver uma outra exposição. O arte é um fruto da criação humana. Para mim, por exemplo, muitas peças de moda que estão aqui são arte, porque são peças únicas que vêm do fruto da criatividade. Por exemplo, o do Lino tem umas que são muito trabalhadas e artesanais. Para mim, não teria diferença, nesse caso, entre moda e arte. A gente sabe que moda é uma peça feita para ser usada e ser comercializada, mas as peças do Lino, particularmente, ou a nuvem do Jun Nacau, ou algumas do André Lima também, realmente, para mim, atingem esse patamar de arte. A Wearable Art foi esse movimento da década de 80, que usava a roupa como arte, na verdade. Eram peças feitas também artesanalmente. Muitas eram o próprio artista que fazia para ele usar. Então, ele ia nos eventos com suas próprias peças. Então, acho que é uma coleção que a gente adquiriu no ano passado e achamos legal porque está justamente nesse limiar entre a arte e a moda. E é um movimento que não teve uma expressão duradoura, foi só década de 80, e daí realmente surgiu esse universo da moda mais presente e atuante. E o Lino, por exemplo, acabou sendo absorvido pelo mundo da moda, mas ele era desse grupo Wearable Art. E outros, como o caso da Glaucia Amaral, era um caso muito particular, porque ela fazia para ela e fazia algumas peças para comercializar ou para seus conhecidos. E realmente, cada peça era uma história e ela criava a estampa e desenhava muito. Eu tive a oportunidade de visitar o ateliê dela e escolher as peças que entraram no acervo. E realmente, se vê todo um estudo de pesquisa de estamparia e era tudo feito bem artesanal por ela e sua família. A moda está dentro de um sistema de vestimenta, um produto comercializado e, além do mais, tem todo esse movimento dos desfiles que fazem parte do mundo da moda. Então, eu acho que é o que está no entorno do produtor que faz com que seja a moda ou não também. O ponto de encontro é que ambos são frutos de um espírito criador e ambos viram produtos. Então, tem muita coisa em comum. Eu acho difícil colocar uma linha que divide uma coisa, uma coisa, outra coisa, outra coisa. Realmente, por isso mesmo a gente fez a exposição e incluí essas peças de artes visuais para que o público pense, porque cada um tem que tirar as suas próprias conclusões. o ponto de encontro é sempre no indivíduo. Eu acho que quem experimenta é quem define a experiência enquanto arte ou moda. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu acredito que a artesania, as manualidades, elas são a forma mais complexa de conexão entre o pensamento, a materialização e a experimentação das possibilidades da matéria e das suas habilidades. Então, como nesse vestido vermelho, a gente tem um emaranhado que ele é ordenado para criar uma superfície têxtil capaz de vestir um corpo. A experimentação foi em cima, primeiro, das possibilidades, das manualidades aplicadas na matéria e, após criar um design, um design têxtil, uma superfície têxtil, veio a etapa seguinte, que é a de esculturar, de modelar uma roupa. Eu acho que o ponto de encontro é sempre no indivíduo. Eu acho que quem experimenta é quem define a experiência enquanto arte ou moda. Eu acho que dentro de um universo onde as fronteiras elas são cada vez mais indefinidas, quem sou eu para dizer que experiência que o outro vai ter dentro da sua individualidade, dentro do seu entendimento, dentro do seu repertório. Então, a roupa, ou a arte, ou a moda, eu acho que é uma definição hoje cada vez mais com fronteiras indefinidas e impossíveis de serem compartimentadas. Eu acho que a experiência, sim, é o que deve definir a sua relação com o objeto. Eu acredito muito que o Cloud Dress é uma peça extremamente onírica. Ela fala muito dessa questão quase que inefável, de você precisar ter essas interfaces para tornar inteligível esse espectro de comunicação entre você estar dentro e você estar fora. E esse estado onírico, essa busca por uma fábula existencial, acho que ela faz parte tanto do Cloud Dress quanto do universo em que ela se encontra. O Cloud Dress, ele é, primeiro, uma estrutura de tear em fios de aço, acho que também estabelece uma relação forte com os elementos estruturantes arquitetônicos, e temos um entrelaçamento. A gente utilizou uma estrutura tubular de crinolina que ela, conforme é comprimida, ela cria bolhas, e essa estrutura toda ela vai formando essa tela com um aspecto de nuvem, e a forma como o vestido foi modelado foi para remeter realmente a essa capacidade de você envolver, ser envolvido, de estar dentro de uma nuvem. Ela se estrutura sobre o corpo como se fosse um território. esse território um pouco mais maleável pela própria estrutura, e ao mesmo tempo que ela tem esses espelhos, elas refletem um pouco da atmosfera, do entorno. Então, acho que tem essa interação, essa interface entre a roupa ser quase que um casulo, quase que um invólucro, protetor, e dialogar, tanto com o usuário, com quem está dentro, quanto com o ambiente externo, com quem está fora. eu acredito muito que a peça ela é uma peça quase que de uma performance, muito mais do que um vestível cotidiano. Ele é um vestível como essa interface para um performer, tanto é que o conceito original era que ela fosse destilada no carro, num dia onde houvessem nuvens, e ela pudesse refletir durante o trajeto, durante o passeio, esse universo do céu na própria roupa. Então, eu considero muito como um wearable, uma roupa para uma performance e também um figurino. Então, ela se situa, eu acho que nesse nesse território de definições de wearable, de performance, de um vestível. Eu acredito que limites são parâmetros que são estabelecidos dentro de uma linha do tempo. Eu acho que o distanciamento temporal faz com que a gente entenda que novos limites foram criados porque barreiras e entendimentos foram superados. Então, novos entendimentos criam essas novas possibilidades. Quando você faz uma pergunta quais são os limites da arte dentro da moda, eu diria que a resposta seria infinitas possibilidades ainda estão e existem para serem experimentadas. e eu acho que é da experimentação é que a gente vai conseguir ter esse entendimento de novos limites e de novas possibilidades, de novas fronteiras que esse diálogo, acima de tudo, quando você coloca linguagens é porque você quer criar uma nova linguagem, você quer criar uma nova gramática e essa ampliação das gramáticas possíveis eu acho que vem exatamente desse diálogo primeiro do autor com essas ferramentas e depois do entendimento do observador da possibilidade que você propiciou de entendimento daquela linguagem até que ela esteja, vamos dizer, digerida, saturada, entendida, esgotada para você prosseguir na sua pesquisa e nesse diálogo com o observador que sempre em moda em todas as áreas eu acho que é o grande desafio você tensionar ao máximo para entender qual é o limite. eu tenho essa mistura de técnicas que são muito manuais e de técnicas que são muito mais tecnológicas quando você mexe é muito interessante porque tem lex que se movimentam de técnicas as 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 dicas as Eu acho que moda, roupa é roupa, arte é arte, roupa é para vestir. Quando você direciona isso ou faz essa comparação, eu acho que é por conta da expressão que você tem quando é um trabalho autoral, um trabalho original. O trabalho original te leva a uma forma que é muito perto do que é um trabalho artístico, que pode se transformar em arte. Quando ele já está num museu, ele fica meio que, significa uma obra, na verdade, porque é um trabalho diferenciado, é um trabalho único. Mas isso eu acho que é o ponto que, como tem moda, arquitetura, moda e arte, tem tudo isso. Arquitetura é conforme que você dá, porque na verdade eu queria ser arquiteto, mas na moda me faz eu trabalhar um pouquinho com arquitetura no trabalho que eu faço. Esse trabalho em si é um trabalho de bordado com fitilhos. Isso, quando eu abri um livro do Rander Wasser, que é um arquiteto austríaco e também artista plástico, me deu uma ideia, não tem nada a ver com ele, mas de qualquer maneira ele me deu essa ideia. Quer dizer, eu até, é uma coisa que direciona o teu pensamento em imagens que não tem nada a ver com o que você vai fazer, mas de qualquer maneira ele despertou alguma coisa em você. E esse trabalho foi isso. Mas eu vou te dizer, o fitilho de várias cores e alguns com tingimento degradê, para poder fazer esse trabalho desse bordado que forma uma estampa interessante, bem colorida. Eu já coloquei leques que fazem esse, ele quando você mexe, ele é muito interessante porque tem leques que se movimentam. Eu fiquei, essa coleção toda era assim, toda. Tinha de outras maneiras, mas quase toda coleção tinha esse trabalho desses fitilhos direcionados. É um trabalho forte e grande e muito trabalhoso, mas eu fiquei feliz com o resultado. Todo o meu trabalho é nervurado, na verdade. Eu gosto muito disso, eu tenho uma obsessão por nervuras, para dar textura. Na verdade, são texturas que eu uso em tecido. Tecido plano é tafetá. E, basicamente, eu fitilho alguns pontilhados de um vidrilho fosco, que é um vidrilho austríaco, que eu utilizo para dar acabamento em costuras. Eu gosto muito disso. Pontilhados desse vidrilho fosco e de miçangas. E os botões feitos à mão, que eu uso em toda roupa. Praticamente, eu uso em todas as minhas roupas esses botões que são feitos à mão, que eu gosto muito. Eu sempre busquei fazer uma estamparia diferenciada e pesquisar a estamparia e ter essa relação mais profunda técnica com a estamparia. Então, eu comecei quando ainda era estamparia de quadro, né? A estamparia foi evoluindo, quadro, cilindro, e depois chegou no digital. E eu tenho essa mistura no meu trabalho de técnicas que são muito manuais e de técnicas que são muito mais tecnológicas. Eu tive muita sorte de viver num momento de moda, quando o São Paulo Fashion Week era patrocinado pela Ródia. Então, a Ródia que entrou no Brasil nos anos 60, assim, bastante assustada, porque é um país tropical para vender fibra sintética, era uma coisa meio impossível. E lá nos anos 60, 70, os artistas e os estilistas foram chamados justamente para trazer esse caráter de brasilidade para essas peças, né? Para esses fios. Então, quando a gente fez esse trabalho, quando eu fiz esses trabalhos com a Ródia, eu ia para dentro das fábricas trabalhar com esses tecidos, com esses fios sintéticos, eu juntava os fios sintéticos com os fios naturais, então tinha muita coisa de nylon com seda, né? Tinha muita coisa que trazia exatamente essa... Eu acho que essa herança da Ródia e dos estilistas da Ródia dos anos 60 e 70 para essa pesquisa. Eu falo sempre que é preciso que a gente, quando vai falar de alguma coisa local, a gente funcione um pouco como um drone. E a gente olhe para isso de cima, a gente nunca olhe para isso simplesmente do chão. Porque aí, quando você olha de cima, você vai conseguir contemplar muito mais espaço, território criativo e você vai conseguir, eu acho que, abranger mais coisas no seu trabalho. Eu sou nascido no Pará, né? Vivi no Pará até os 22 anos. Sempre tive uma relação muito forte com a natureza, com a terra, com aquela terra, com pessoas. Então isso, para mim, acabou virando uma coisa natural e ele vem naturalmente quando eu crio. A questão da brasilidade, eu acho que parte daí, dessa coisa amazônica. E aí já é a minha segunda etapa de vida, quando eu venho para São Paulo, com 22 e 92. E aí eu começo, acho que a juntar elementos de vários lugares. Quando eu vi a Amazônia, aparecia num grafismo que, na verdade, não era amazônico, mas que parecia ser. Eu sempre gostei desses desvios de intenção, sabe? Tipo, não é a minha intenção, mas eu acabei fazendo uma ligação. O estilista, para mim, ele tem que construir pontes. Eu acho que a gente tem que juntar tempo, espaço. Acho que a gente tem que... A gente tem, eu acho que, essa missão de juntar elementos para fazer um trabalho autorado. Eu acho que a gente tem um ponto muito forte e comum, assim. Essa questão do uso das cores e do uso de elementos brasileiros que não são necessariamente óbvios, mas que são lidos como locais. Então, quando a gente vê essa, sobretudo essa tapeçaria do Silvio, a gente vê uma relação muito forte com a flora brasileira, né? Com uma questão que é tão comum para todos nós, né? Andar, enfim, em algum lugar que tem vegetação e ser acostumado com a vegetação local. Então, eu acho que a gente tem um ponto em comum, que é fazer um recorte, tirar esses elementos, talvez, de um lugar turístico ou de exotismo e trazer para um lugar de arte, de moda, de alguma coisa de expressão que vai além disso. Para mim, a moda é uma expressão artística muito forte. Sempre houve esse discurso de que moda é uma coisa, a arte é outra coisa. Eu não vejo assim. Eu acho que os artistas, eles têm como base acessibilidade artística. O que é acessibilidade artística? É justamente você ver o óbvio e conseguir captar dali, transformar aquilo ali em alguma coisa única. Os artistas fazem isso, os estilistas fazem isso. A gente, claro, produz roupas em série, tem uma difusão, uma distribuição muito maior. Mas eu acho que é simplesmente a questão mercadológica, a questão da base criativa, a questão do insight, a questão do território criativo que se cria, para mim, de um artista é igual a de um estilista. Então, para mim, a arte e a moda são irmãs e eu acho que são filhas exatamente disso, da criação. A arte e a moda é igual a de um estilista. A arte e a moda é igual a de um estilista. A arte e a moda é igual a de um artista. Você escreveu o sujeito em nome dele.